Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu, sinceramente, nem sei como é que eu começo esse vídeo, viu? Ai, ai! Teremos novidades no dia de hoje, tá? O Fluminense deve apresentar mais reforços. Terence deverá ser apresentado hoje. Quem sabe o Douglas Costa. E eu vou mostrar por que eu estou fazendo essa afirmação para vocês. Amanhã, o elenco campeão da América e vice-campeão mundial se reapresenta. Mas, como você viu aqui na capa desse vídeo também, Tiago Silva, cara. Tiago Silva que talvez seja a novela mais interminável de todos os tempos. Meu, o cara não se define o que ele quer da vida dele. É impressionante como Tiago Silva vai voltar para o Fluminense somente quando não tiver absolutamente mais nenhuma possibilidade dele na Europa, no mundo árabe, sei lá onde. Rapaz, ele não consegue falar assim, ó. Meio do ano eu volto. Vou voltar. Quero voltar. Não. É sempre futuro em aberto. Meu destino está aberto. Vamos ver o que vai acontecer. É sempre assim. E você vai ver. Eu vou colocar aqui na tela o porquê que eu estou falando isso, tá? Então, galera. Fica até o final do vídeo aí. Prometo. Não vai ser um vídeo muito longo, não. É papum, direto e reto. Vou pedir só para você deixar o like aí. Compartilha. O número de likes aqui no canal está bem legal, mas pode ser melhor, viu? Você pode me ajudar. Eu sei que tem muita gente que esquece. Galera que vem pela TV. Acabaram deixando o likezinho. Poxa. E como deixar o like pela Smart TV também, pela sua televisão. Você que está assistindo pelo celular, pô. Dá essa moral para o Dezão aí, pô. Carecão aqui está pedindo, pô. Likezão esperto aí, galera. Para ajudar a gente no algoritmo aqui é muito importante. Para você que está chegando pela primeira vez aqui, muito prazer. Sejam muito bem-vindos, torcedores do Fluminense, torcedores de outros clubes. Muitos rubro-negros e palmeirenses, corintianos e são paulinos chegando aqui no canal. Muito obrigado, galera, pela moral aí. Se você puder se inscrever, eu vou ficar muito feliz. Aqui a gente trata com respeito todos os clubes do Brasil e pelo mundo. Tá legal? Vamos começar falando do algo bom, né? Porque essa história do Thiago Silva aí me remete a coisa ruim. Vamos falar aqui primeiro dessa postagem que o Fluminense fez na manhã de hoje, quarta-feira, dia 24 de janeiro, nas redes sociais. E o Fluminense colocou a foto ali dos quatro reforços apresentados até hoje. Bom dia com os reforços do Fluminense. Até agora. Pontinho, 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 pontinhos quase infinitos ali. Isso significa que eu, pelo menos, entendi dessa forma até agora, porque o Fluminense, muito em breve, vai anunciar mais dois reforços. E eu estou achando que o Teranjo vai ser anunciado hoje. E existe a possibilidade do Douglas Costa, quem sabe, chegar no Rio de Janeiro e ser apresentado junto com o restante do elenco, que se reapresenta amanhã, dia 25, quinta-feira. Douglas Costa hoje eu acho difícil. Agora o Teranjo, que já está no Rio de Janeiro, inclusive vazou uma foto dele já com a camisa do Fluminense, está rolando no Instagram aí e tal. Eu não coloquei, não vou colocar aqui no vídeo, porque eu não sei se aquela foto é verdadeira, se não é, fiquei na dúvida. Até parece ser, sim, tá? Mas eu fiquei na dúvida. Então, assim, o Teranjo já foi no CT, já fez o Amemad, já assinou o contrato. Deve ser anunciado hoje, tá? Então, você que estava preocupado na live de ontem, Andrézão, Teranjo, vai babar, vai dar ruim, vai dar ruim nada. Teranjo é do Fluminense. E muito provavelmente será apresentado hoje, ok? Vamos falar agora sobre o Thiago Silva. Por que eu te falei que me remete a coisas ruins? Em primeiro lugar, eu queria deixar claro para você que eu quero o Thiago Silva no Fluminense, tá? Eu tenho que deixar o meu sentimento de torcedor de lado e ser mais racional. Tecnicamente, ele, vindo para o Brasil, ele vai ser o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Talvez seja o... Não o único, vai. Aqui no Brasil tem alguns zagueiros que poderiam suprir no mesmo tamanho a ausência do Nino. O mesmo tamanho do Nino, né? A mesma qualidade do Nino. É, que seria o Ortiz, na minha opinião, o Fabrício Bruno, o Gustavo Gomes, o Murilo, o Adriel, só que foi embora para a França. Seriam zagueiros que eu acho que se chegasse no Fluminense não iam deixar a desejar nada em relação ao Nino. Agora, esses caras não vão vir porque hoje já estão, né? Custam muita grana, já tem seus contratos aí com seus clubes e tal. O Thiago Silva, para mim, ele chega e não é para ser do mesmo tamanho do Nino. É para ser maior. Ele vai acrescentar qualidade na nossa zaga. E o Thiago Silva é melhor do que o Nino, né? Isso aí... Deixa o seu ranço aí de lado, se você tem ranço pelo Thiago Silva. Não tem como não admitir isso. Tenho certeza que vai ter gente que vai estar vendo. Não, André, eu acho o Nino melhor. Se você acha o Nino melhor, deixa aqui nos comentários. Escreva a sua opinião. Mas, para mim, ele chegando, ele vai acrescentar muito. O problema é que ele nunca chega, cara. O problema é que ele nunca chega e, cara, como isso me irrita. Vou colocar aqui na tela para vocês agora. A matéria que saiu no GE. Cara, isso me irrita, isso me desagrada tanto, velho. Ele faz esse pouco caso com o Fluminense. E posta fotozinha na rede social. E coloca videozinha no Instagram que está assistindo o jogo. Que está fazendo. E critica aqui, critica lá. Elogia aqui, elogia lá. E está aqui para defender as nossas cores e nos ajudar. Nunca que acontece. Porra, meu Deus do céu, cara. Até quando vai essa novela? Vamos à matéria. Sonho do Fluminense para o meio do ano. Tiago Silva deixa futuro em aberto. Nada programado. É isso que me incomoda, galera. Você que está assistindo o vídeo, isso aqui é o que mais me incomoda. Para mim, é muito claro que ele só virá para o Fluminense a partir do momento que ele não tiver mais nenhuma oportunidade na Europa. Nada programado por quê? Vai que o Chelsea ofereça mais um ano de contrato para ele. A renovação por mais um ano. Ele vai ficar. Ele vai ficar. E vai deixar o Fluminense na mão mais uma vez. A gente tem exemplos aí do Marcelo, que largou tudo para vir jogar no Fluminense. O próprio Douglas Costa, que não tem ligação absolutamente nenhuma com o Fluminense, abriu mão de dinheiro. Ele ia ganhar mais do que o dobro no Corinthians, no Cruzeiro. Fizeram propostas para ele com salário sem ser contrato de risco e com salário fixo mais do que o dobro do que ele vai ganhar aqui. E ele preferiu vir jogar no Fluminense pelo projeto, porque ele ia trabalhar com o Diniz. E o Thiago Silva, que se diz Fluminense, tricolor, grato e tal, não volta. Só vai voltar quando realmente não tiver nada. É impressionante. Deixa a tua opinião aí, se você acha que ele está certo. Não tem problema também, não. Às vezes a galera... Pô, André, desculpa discordar. Desculpa é o caramba, pô. Tem que discordar mesmo. Você só me acrescenta, só faz eu aprender mais, eu pensar. Eu tenho uma visão diferente. Então, se você discorda de mim, inscreva. Pode discordar à vontade. Não precisa ficar preocupado com isso, não. Zagueiro comenta sobre reta final do contrato com o Chelsea e chances de se aposentar. Meus números são bons. Isso me dá tranquilidade para continuar. Era só o que faltava, né? É, ele se aposentar também. Sai do Chelsea, acabou minha carreira. Vou me aposentar. Sonho antigo do Fluminense. Thiago Silva segue no radar do clube para o meio do ano e deixou o futuro em aberto. Entrevista divulgada pela Haters TV nesta quarta-feira. Será que é a TV dos haters? Péssima piadinha, né? Até porque muito provavelmente não é assim que se pronuncia. O zagueiro de 39 anos foi perguntado sobre as chances de se aposentar. Se ainda sonha em retornar ao flu e até mesmo que está programado para o meio do ano. Com o contrato com o Chelsea até o mês de 2024, quando termina a temporada 23-24 europeia, o zagueiro afirmou que vem procurando se divertir e que ainda não tem nada decidido. Olha isso, cara. Não tem nada decidido. Em pleno fevereiro, ele não sabe ainda o que ele vai fazer da vida dele em junho. O GE apurou que o Fluminense segue com esperanças de repatriar o jogador, que seria uma grande contratação para o segundo semestre, principalmente após a saída do Nino. Palavras do Thiago Silva. Ainda é... Eu não tenho nada programado. Se eu vou parar hoje ou o ano que vem, ainda não tem nada programado. Só estou procurando me divertir. Sabemos que está no final da carreira, mas ainda não é o final. Escolher o momento certo. Ainda estou conseguindo manter uma performance boa. Meus números são bons. E isso me dá tranquilidade para continuar. O futuro a Deus pertence. Vamos acabar bem esses quatro meses e ver o que tem para acontecer para frente. Estou super tranquilo em relação a isso. É só procurar me divertir da forma que venho fazendo. Que ali na frente vai ser importante. declarou aí o Thiago Silva. Na entrevista. Essas aqui são as fotos, galera, postadas no Instagram dele no último final de semana. O David Braz, ele... É engraçado que a gente divulgou pouco isso, né? É até sacanagem eu faço aqui uma meia-culpa. O Marcelo vai a algum lugar e leva a camisa do Fluminense e a gente faz uma festa danada, né? Internacionalização da marca e tudo mais. O David Braz foi lá na Inglaterra, entregou camisa para o Martinelli. Entregou camisa para o Thiago Silva. Entregou camisa para o William, ex-Corinthians. E foi muito pouco repercutido aqui no Brasil. Eu vou tentar até separar essas fotos aí e vou colocar lá no meu Instagram. Me senti culpado agora. Admito para vocês que eu me senti culpado, porque o David Braz levou camisa do Fluminense para três astros internacionais e eu mesmo repercuti muito pouco. Quando é o Marcelo que faz, a gente faz um barulho danado, né? O David Braz fez também e foi dado pouca atenção, mas eu vou fazer isso hoje. Então, assim, postar foto com a camisa do Fluminense, é o que ele mais faz. E na legenda, deixa eu ver se aparece aqui na reportagem do GE. Aqui, ó. Bom te ver de novo, campeão da América. Deus abençoe, né? Campeão da América que ele poderia ser, né? Campeão da América que ele, Thiago Silva, poderia ser, mas abriu mão por mais alguns milhões de euros. Falando assim, né? Claro, são milhões de euros, mas para um cara mega milionário, será que fazia tanta diferença assim? Mas eu não sou... Quem sou eu para julgar o dinheiro de alguém, né? Cada um faz as suas escolhas, cada um sabe o que é melhor para si, mas está aí. Ele poderia ter o nome marcado na história. Olha, hoje, hoje... Haha, polêmica para encerrar o vídeo. Hoje, o David Braz é mais importante na história do Fluminense que o Thiago Silva. Ou não? David Braz é campeão da Libertadores. Thiago Silva não é. E aí? Para encerrar o vídeo com essa polêmica, hein? Para gerar debate. Escreva sem parar. Na minha opinião, hoje, o David Braz tem mais história no Fluminense que o Thiago Silva. E para você? Deixe aqui nos comentários. Tá legal? Muito obrigado a você que chegou até aqui. Falei que o vídeo não seria muito longo. 11 minutinhos de vídeo. Se você não tiver deixado o like, deixe agora. Ou vai dizer que ficou com raiva de mim só porque eu falei que o David Braz tem mais história no Fluminense que o Thiago Silva. Ah, sai fora, irmão. Deixa o like aí, pô. Me ajuda aí. E depois discorda de mim aqui nos comentários. Tá legal? Fiquei com Deus, galera. Forte abraço. Saudações, tricolores. E vitória, Fluminense. Esse ano é muita vitória. Quero muita vitória. Quero muitos chitos. Tchau. 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 Tchau.